Música Bate, bate, bate Agora passa, arrega 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 Isso é o nosso Arrega Isso é o nosso Resultado final Em 32 segundos Primeiro round Corne azul, equipe Maúde Atleta Bac Jajajaj Jajajaj Bate Vamos lá Ficou 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 A Ficou A Esquanto o P eres dahMI אד see you Esquanto o P eres te Aê! 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 Três! Quatro! E cinco! Aê! Mão dura! Mão dura! Isso! Aê! 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 Igor Francisco! Aê! 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 Vamos para o resultado final da saga de luta, da saga de competição, o homem vermelho, equipe FDBH, nocaute técnico, Rotei Javá. Resultado final, o nocaute técnico, ele que representa a equipe EPF, este fórmula azul, Jacksonville. Transcrição e Legendas Pedro Negri